Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. O motorista acabou colidindo em uma dessas pedras, entortando o aro e rasgando o pneu. O motorista foi até a prefeitura e reclamou da situação, deixando o pneu e a pedra na recepção do prédio. Um vereador afirmou ao motorista que o governo municipal irá ressarcir o prejuízo mediante a apresentação de boletim de ocorrência e confirmação dos fatos. O motorista ainda relatou a nossa reportagem que vários moradores da região já tiveram seus veículos danificados em virtude dessas pedras na estrada. Tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável. Festa da Páscoa no Clube Náutico Tapense. Superestrutura, pista de LED e os melhores DJs em uma noite sensacional. Um vídeo de bolsa calcada.